Fogo da Blanche pra te feitiçar É que essa pata tão forte convencer a viajar A vida tá difícil, não para de complicar Que se quando eu faço hit essa porra vai melhorar Acredita balista, eu que tô na pista Na que cê desfilava e os carros parava na fita Visa essa fita que eu vou te avisar Se você olho no brilho isso tudo vai acabar You love me by your way, you kiss I ever miss Essa mordida no dedo que tá me deixando vish You love me by your way, you kiss I ever miss Essa mordida no dedo que tá me deixando vish Essa onda bateu, joga ela pro ar Vê se sente o que eu sinto antes do meu gosto passar Garota viaja no seu corpo, vou viajar Tira essa sua roupa pra gente se aproveitar Já vou usar esse tempo, fazer e falar de amor A perda intimida o tempo e o tempo intimida a dor Cê tira, corra e vista O vento que passou deu tempo de sentir a brisa Cê tira, deixa eu te chamar de amor I wanna stay to give you my hours Give you my hours, give you my hours Baby, baby, say you gonna give me your hours Give me your hours, give me your hours Quando eu fecho o olho eu vejo a luz na minha frente A mesma luz que me segue que me mostra o que tu sente Na mente onde eu podia ter ficado quente Entre a gente se sente, me nota na sua frente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh orang Ann мужчине, baby, say you gonna give me your hours Vale a sua frente